A companhia já fazem 275 anos que os nossos antepassados açorianos chegaram aqui na ilha. Depois de tanto tempo, a nossa cultura foi moldada com base em uma série, uma sequência de tradições que foram deixadas por essas pessoas. E elas permanecem mais vivas do que nunca. Esse ano a gente vai comemorar a chegada com diversas atividades muito legais para valorizar ainda mais essas raízes que são importantes para a nossa história. O legado dos açorianos em Santa Catarina vai além dos traços da arquitetura nas casas e igrejas. O jeito de viver em Florianópolis, por exemplo, ainda reflete as antigas comunidades das Ilhas dos Açores, em Portugal. Do norte ao sul da ilha de Santa Catarina, as marcas do povo açoriano ultrapassam o tempo e fazem da capital do estado a décima ilha dos Açores. E olha, o curioso é ver a reação de um açoriano quando ele visita Florianópolis pela primeira vez. Porque, por exemplo, a gente está aqui na frente da igreja Nossa Senhora das Necessidades, que foi construída em 1750, apenas dois anos depois da chegada dos açorianos aqui na ilha de Santa Catarina, que foi em 1748. Quer dizer, já se vão aí 275 anos, justamente no dia de Terno de Reis, que é 6 de janeiro, guarda muita similaridade também com as Ilhas dos Açores. E o mais legal é que, quando eles olham para cá, veem que a arquitetura ainda é a mesma que eles encontram lá em Portugal. E ainda mais, quando eles chegam aqui, veem que tem a igreja, a pracinha, também na frente do mar, que é exatamente uma arquitetura tipicamente açoriana. E depois ainda, quando eles olham, que tem uma ruazinha ali, bem estreitinha, exatamente como aquela que existe lá, por exemplo, na Ilha Terceira, nos Açores, em Portugal, eles ficam simplesmente encantados. Quando chega aqui mesmo, vê o caminho dos Açores, vê a praia dos Açores, vê tudo isso que a gente, o quanto a gente ama os Açores, eles ficam realmente, vivamente impressionados. Sérgio é o presidente da Casa dos Açores, que a partir deste ano, vai ter esse casarão açoriano como sede, aqui em Santo Antônio de Lisboa. Essa casa vai ter uma bela biblioteca, que nós já temos, uma biblioteca, em que as pessoas vão poder ter acesso a livros dos Açores, como também de Santa Catarina. Vai ter um lugar de exposição de arte, artesanato. Então, vai ser um lugar para conhecer os Açores e, ao mesmo tempo, a cultura catarinense herdada dos açorianos. E para marcar este dia 6 de janeiro, uma chegada oficial dos açorianos aqui no Estado, a Prefeitura de Florianópolis está organizando um grande encontro de ternos de reis, a partir das 6 horas da tarde. É uma tradição açoriana que todo ano é celebrada no interior da ilha. Vai ser um festival muito bonito, a partir das 18 horas, na Catedral Metropolitana. E depois sairão em procissão até um presépio que nós temos montado ali na Praça 15, onde vai contar a história do terno de reis e concluir oficialmente os festejos de Natal em Florianópolis. E durante todo este ano, Florianópolis reserva uma programação especial. Nós teremos um ano inteiro de festa. Começa com o Encontro Terno de Reis, porque, por felicidades, os sorenos chegaram no Dia de Reis da Santa Catarina. Então, como a gente diz aqui, é uma data assinalada. E aí depois teremos, no aniversário de Florianópolis, já vamos comemorar alguma coisa. No abertura do Ciclo Divino, nós temos o Ciclo Divino, que são as 14 festas do período de santo de Florianópolis, que todas elas fazem alusão a essa cultura. Teremos o Dia da Açorianidade, em agosto. Teremos o Dia da Rendeira e o Outubro Místico, celebrando o nosso grande Franklin Cascais, que foi um dos grandes pesquisadores e divulgadores da cultura açoriana. E para coroar em novembro, teremos todas as casas dos Açores que existem no mundo, que são 16, aqui em Florianópolis, na reunião do seu Conselho Mundial, onde também haverá a representação do governo dos Açores. E a Prefeitura da capital ainda prepara o projeto Raízes, para destacar e valorizar a cultura açoriana nas escolas municipais. E nós estamos levando para dentro das escolas, esse ano, num projeto que a Secretaria de Educação vem desenhando, toda essa questão cultural, a questão histórica, o resgate de tradições, como a olaria, o engenho de farinha. Nós estamos trazendo isso tudo para as escolas da rede municipal. E os professores já trabalham isso nas disciplinas de geografia, história, vão começar ainda de forma mais intensa, fazer essa conexão de Florianópolis com a cultura açoriana. Mesmo a 10 mil quilômetros de distância das Ilhas dos Açores, Florianópolis mantém os laços de fraternidade com os açorianos de Portugal. E é essa identidade que jamais os nativos daqui podem perder. Afinal de contas, é função de qualquer um valorizar as suas origens. A gente tem muita alegria por ter tido a oportunidade de fazer um trabalho interligado com Portugal, com o governo de Açores, com a parte da comunicação, com os poderes constituídos, com a sociedade de Açores, um trabalho a várias mãos, eu diria até dois hemiférios, dois hemiférios norte e sul, dois povos e dois países, por conta como ele foi realizado. E principalmente a oportunidade de levar para os catarinenses este conhecimento, o conhecimento real de Açores, porque a gente tem isso como uma realidade, um pertencimento daquilo que nós somos descendentes de Açores e o que Açores representa e é para todos nós.